Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Os moradores da localidade do Butiá, no interior de Itape, solicitaram através de pedido de providência assinado por dois vereadores do município, a melhoria no abastecimento de água na localidade. A intenção é que os moradores tenham acesso à água encanada sem problemas, como os que têm ocorrido frequentemente com o abastecimento. A localidade recebe água através de um caminhão da prefeitura, além de ter o fornecimento por um poço artesiano com motor. O abaixo-assinado enviado à Câmara tem 39 assinaturas de pessoas que moram na localidade e recebeu o apoio de um vereador da situação e outro da oposição.